Alô, alô, mais uma vez, hein, som do tiara, irmão, esse som é sério, hein, esse som é sério, aí, entreguei um inimigo pra Deus, e queria falar aí pra todo mundo que eu não tô na maldade, não, só pra mostrar pra vocês como é que resolve um problema, sem ficar loucão. E o Cairão é a sua, 10 mil assuntos, e tu, não será, não será, não será, era mais ou menos assim que tava escrito, era? Ah, vocês foram gravados, na minha mente. Foi gravado na minha pedia, mano, e eu te falo, mais uma vez que passo, eu tô passando, e eu te falo, mais uma vez, meu mano, que eu passo, que eu tô passando, e essa palavra veio na minha mente, você tá ligado mesmo, é que de repente cê tem que raciocinar, vou pôr tudo a perder, pra ver se ganha, mas nunca ganha. Não ganha, mas nunca ganha nada, o que cê ganha, mano, fala na cara, cê é bichão, tá achando que cê é bichão, tá achando que cê é bichão, né, cara. Não ganha, não ganha nada, o que cê? Não ganha, tá achando que cê é bichão, tá achando que cê é bichão. E eu falei lá, o meu arde folgado, falei com o pai, eu tô cuidado, meu amigo, ele me entendei, eu tava empolgando, eu acho que marquei, mas agora eu descei. Eu retornei, e ai meu inimigo eu entreguei Entreguei lenço pra mim e meu inimigo E não fiquei naquele daquele xixu Vou falar só e falar só cê sabe meu amigo Quem fala demais amanhece tua boca chega de comigo Então sai fora meu mano não fiquei daquele xixu Planejando maldade sim e cê sabe eu vou matar ou vou brigar Sai fora dessa, sai fora dessa rapaz Porque a certeza é certa e é só uma Que todo mundo vai morrer então segura Se eu for mais cedo mais tarde pra mim não importa Eu sei que Deus tá lá em cima me esperando as portas E você folgadão bichão cê acha que tem quem na sua hora Não adianta dizer amém Não adianta dizer amém Então lamento te entrego pra Deus O inimigo meu entreguei pra Deus Eu consertei com ele Eu tô blindado e eu sei que tem que ser Vai lá Cê sai empolgado Sai fora do meu caminho Eu tô conquisto Eu tô indovinado cê sabe eu tô conquisto E agora eu falo mesmo de boca cheia Eu tô de comédia cê sai da minha frente cê sai da minha frente E ai só fica aquela palavra na minha mente tá ligado Mil cairão a sua esquerda Dez mil a sua direita Tu não serás atingidos E ai tipo Josué na parada irmão Tá começando Josué É isso e fala a dica que rodou Primeiro programa que eu já entreguei pra Deus Porque tem gente que tem um pouquinho a mais de medo Eu acho que tem uma arma lá Vai ler vem Entreguei pra Deus Entreguei pra Deus meu inimigo Entreguei pra Deus meu inimigo Aprendi inscrito no canal e no diabo Que é desse jeito mesmo É um manga aqui do sincronizado Sei lá de cima Eu raciocinei Fiquei pensando Pedir pra Deus Me fala o que que eu faço Que a palavra tem poder E eu usei o nome De Jesus Eu fode que Vai ver no fim Vai dar Pagar pra mim Viu cairão Olha o meu Vai cair a todo nome Não tô em caridade não Entreguei pra Deus Lá vem mensagem Qualquer coisa é a mesma coisa Dchau Dchau